E hoje estamos recebendo aqui em nossos estúdios a desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça de São Paulo, Kenarik Boujikian, ela que é cofundadora da Associação Juízes para a Democracia e também cofundadora da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Kenarik, é um prazer recebê-la aqui em nossos estúdios. O prazer é meu. Fazia tempo que eu queria vir conversar com você. E fazia tempo que a gente queria te ouvir. Kenarik, vamos falar inicialmente sobre a sua participação no Colóquio Internacional Ocupação Soberania Solidariedade para um Tribunal Popular sobre os Crimes da MINUSTA no Haiti. A gente está falando aqui da ONU no Haiti. E você esteve lá recentemente e o que você pôde verificar em relação aos crimes cometidos até pela ONU, que é muito estranho a gente falar que uma entidade que deveria preservar todos os direitos acabem cometendo também irregularidades, né Kenarik? Verdade. Só uma retrospectiva bem rápida sobre o Haiti. Em 2004, começa a ocupação pela ONU, após o sequestro pelos Estados Unidos do então presidente. E durante todo esse período, que foi de 2004 a 2017, o país ficou gerido pelas forças internacionais. Em 2010, ocorre um terremoto. Aí, a partir desse terremoto, a ONU encaminha mais delegações de diversos países para ajudar na situação que se colocou pós-terremoto. Ocorre que eles encaminharam, enviaram tropas nepaleses e no Nepal, na época, já havia a cólera. Mas no Haiti, nunca teve cólera. Era um país isento de cólera, segundo todos os estudos que existiam até então. Ocorre que, no Haiti, não há uma infraestrutura de saneamento, etc. O fato é conhecido por todos, inclusive pela ONU, e encaminham pessoas sem o menor cuidado. Então, as pessoas foram para lá, os soldados nepaleses, sem nenhum exame, sem nenhuma avaliação, sem nada. Chegando lá, eles ocupam um determinado espaço e jogam todo o material de higiene, vamos dizer assim, ao rio. Sendo que o povo do Haiti utiliza a água que vem desse rio. Então, em curtíssimo período de tempo, eles foram contaminados pela cólera. Os exames foram feitos e a mesma origem do que atacou os haitianos vem do que atacavam os nepaleses. Nisso, nós temos morte de cerca de 30 mil pessoas e mais de 300 mil que estão afetados, mas ainda assintomáticos. Então, é uma catástrofe para aquele país, para aquele povo. Os relatos foram muito tristes. Ouvir os familiares das vítimas dizendo das condições, a mãe relatando, meu filho teve, eu tinha que levar ele para um hospital. O hospital ficava a não sei quantos quilômetros. Lá eles não têm uma rede de transporte. É tudo muito precário e muito sofrimento que eles carregam até hoje. E o pior é assim, é o que você falou da violação. Porque se a violação ocorreu, e não foi de propósito, vamos dizer, o objetivo não era matar o povo do Haiti. Mas se ocorreu, a obrigação é você reparar. E isso é que não foi feito até hoje. A ONU ainda não se responsabilizou efetivamente pelo que fez. Pela morte dessas pessoas e pelas consequências sociais que isso leva para um país. Então há medidas para reparação que são necessárias e urgentes. E os movimentos populares de lá se reuniram nesse colóquio justamente para pensar em caminhos. Para eles obterem essa reparação e relatarem e fazer com que as pessoas saibam do que aconteceu lá. Porque isso é um fato que é muito pouco divulgado. Quase nada divulgado. Verdade. As consequências sociais, como você falou, são muitas. São muitas, porque você imagina esse número de pessoas morrendo em um período curto de tempo por uma situação dessa. É uma catástrofe. É uma catástrofe. E acho que é necessário uma urgente reparação por parte da ONU efetiva. Além das vítimas, que elas individualmente também merecem a reparação. Porque foi um ato de absoluta irresponsabilidade você levar uma doença para um país. Uma doença inexistente naquele país. E é possível fazer através de forma indireta. Porque essa história não tem um conserto para se dizer assim. Não tem como. A cólera já está no Haiti. Trazida pela ONU. Mas é possível reparar. Pensar em, por exemplo, a atuação na área de saúde que a ONU poderia fazer. Saneamento. Enfim. Conversar com aquela sociedade. Com aquelas pessoas que estão sofrendo diretamente essa situação. Para ver o que é possível melhorar. De alguma forma. Entendi. Que, Narika, então quer dizer, além das pessoas adquirirem cólera, elas têm dificuldades em fazer o tratamento. Quer dizer, o investimento na saúde, no saneamento básico, como você falou, seria de suma importância neste momento. Sim, sim. É absolutamente necessário que se repare uma situação que foi criada pela própria ONU. Isso é o princípio. Há uma questão de saúde muito séria no país. E as formas de reparação que existem são várias. Uma delas, e essa é fundamental, é levar aportes financeiros para o país. Para que essa questão de saúde possa ser enfrentada para o futuro. Enfim, o passado ninguém vai recuperar. O que se pode fazer é cuidar do futuro. E a ONU tem que fazer isso o quanto antes. Agora, você falou num ponto importante. Quase ninguém está sabendo sobre isso. O papel da mídia é fundamental, não é, Kenari? Que nesse caso, e tantos outros, mas nesse caso, realmente existe uma lacuna, uma responsabilidade dos meios de comunicação. Eu creio que sim. O país é invisibilizado. Se criou um muro à volta do Haiti desde 2004. O que a gente sabe de lá é muito pouco. Pouco se vai para fora daquele muro que eles tentaram criar. E lá, eu, quando estive lá, até mencionei isso numa das falas. Tinha uma árvore que estava rompendo o muro de uma rua. E eu acho que é isso que a gente precisa fazer. A imprensa tem esse papel, né? De arrancar o muro e fazer com que as pessoas vejam o que está acontecendo. E de alguma forma contribuir para que esse mundo seja melhor, né? Exato. E é simbólico, né? Você está falando da árvore que é vida, né? Que essa força é capaz, né? Se a gente se unir e se as pessoas, enfim, os meios de comunicação, tem os jornalistas e também tem os empresários, os donos, né? Dos meios de comunicação. Tem que diferenciar um pouco também essa questão, né, Kenari? Com certeza, com certeza. Mas eu creio que sim, existe uma responsabilidade nisso tudo, né? Da informação. Porque como nós, aqui do Brasil, vamos saber do que acontece lá ou em outros lugares, se nós não tivermos essa informação através de uma imprensa séria e comprometida com os fatos reais? Por que ninguém não falou quase nada de tudo isso? Eu mesma fiquei sabendo só recentemente de toda essa situação. E fiquei muito indignada com tudo isso. E quando você ouve os relatos, quando você vê a situação, vê como o mundo pode ser perverso, né? Como pode ser perverso com a humanidade, com a própria humanidade. Exato. E foi isso que aconteceu. A ONU, acho que mais do que nunca, precisa assumir os seus atos. Sim. E isso é necessário com gente. E a ideia desse coloque era tentar ver como era possível, que caminhos a gente podia ter para que isso venha a conhecimento maior e que a ONU efetivamente cumpra esse papel. Teve um documento final, algo assim, para pressionar a ONU? A ideia, o quanto eu sei, vai ficar a cargo, é claro, dos movimentos populares de lá, é realizar um tribunal popular para que esses crimes sejam julgados lá no Haiti através de um tribunal popular que eles ainda nunca tinham realizado. Então, o coloquio foi para todos entenderem tudo o que aconteceu, para a gente ouvir os relatos, para o pessoal da saúde de lá nos dar as explicações de tudo que ocorreu naquele país, as avaliações dos próprios movimentos, as iniciativas que eles já tomaram. E foi muito importante no sentido de levar solidariedade, né? Acho que o gesto fundamental das delegações estrangeiras era não largo a sua mão, entendeu? Ninguém larga a mão de ninguém, né? Então, acho que é um pouco isso que a gente tem falado aqui no Brasil nos últimos tempos, é um pouco isso em relação ao que aconteceu nesse coloquio, né? Foi muito bonito, pessoas de vários lugares, de vários países, tinha uma anora, carinhas das mães de maio, da Praça de Maio, estavam lá, né? Da Argentina. Foi muito emocionante, foi tudo muito impactante para todos que participaram do coloquio. Exato. Eu lembro do Haiti, eu lembro já da Rede Globo, enfim, de programas populares que ficavam apenas enaltecendo, inclusive a participação das Forças Armadas do Brasil no Haiti, e a gente não lembra de uma divulgação mais efetiva em relação a esse descumprimento, né? Enfim, essa coisa, por exemplo, que você está trazendo aqui da cólera, né? E fica aquele oba-oba, né? Falando da participação do Brasil no Haiti, né? E até isso a gente precisa tomar uma reflexão e ver o quanto pode ser invasivo em relação à soberania de um povo, né? Eu acho que tem muita coisa aí envolvida que ainda não foi feita a reflexão que eu considero absolutamente necessária. Não acho normal um presidente ser sequestrado de nenhum país, especialmente quando não havia, assim, nada que se pudesse afirmar concretamente de risco às pessoas, enfim. Mas isso tem sido usual, né? Isso é uma tática que os Estados Unidos têm usado, não é a primeira vez, não é? E espero que seja a última, mas tem sido uma frequente essa intromissão na soberania dos povos, né? Acho que de alguma forma isso também aconteceu no Haiti, infelizmente. Estamos conversando aqui com a Kenarik Boujikian, ela que é desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ela que esteve no Haiti neste colóquio representando a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Ela foi cofundadora dessa associação e também cofundadora da Associação Juízes para a Democracia. A gente volta já já com a Kenarik.